Você que perdeu a entrevista com o Gadeia, o programa especial com ele, você pode acompanhar a hora e quando você quiser. Baixe o aplicativo Gente TV Play e assista quando e quando você quiser. É a TV na palma da sua mão. Aqui passou um filme, né? Foi aqui que tudo começou, participando das escolinhas aí da DME. Então aqui passou um filme, muito bacana, a gente até se emociona um pouco, que foi o começo de tudo aí na carreira da gente. O que que te lembra aqui? Um lance, um gol que te marcou no nosso ginásio? Acho que foi a primeira vez que eu joguei no adulto. Quando subi na época, acho que era um moa, se não me engano. E me subiu para o adulto, então foi um momento muito especial aí na minha carreira. Marechal, certamente tem uma história bonita na tua carreira, porque foi lá que nós vimos você disputando a Liga Nacional, que era uma novidade para nós aqui, acompanharmos alguém que a gente tivesse uma ligação. E lá estava você, chegando na final da Liga Nacional. Sim, Marechal mora no meu coração ali, que eu apareci no cenário nacional, né? Foram quatro anos ali que alavancaram a minha carreira. Então, jogar a primeira Liga foi também emocionante, um momento que não esperava, não imaginava chegar a esse ponto, né? E dali que surgiu a proposta também de eu ir para a Espanha. Chegamos à final da Liga, estava dando tudo muito certo, né? Esse ano aí de 2010 foi um ano muito bacana também na minha carreira. Então, apresenta um pouquinho ao nosso telespectador, Gadeia, o que é esse time do Movistar Inter? Então, é considerado o melhor time do mundo aí há muito tempo já, né? O maior time do mundo também. Inúmeras vezes campeão espanhol, campeão da UEFA, campeão mundial também. E como eu falei, é uma das maiores potências aí do futsal mundial. A decisão da Copa UEFA foi contra o Barcelona? Não, a semifinal esse ano foi contra o Barcelona. Acabamos ganhando de dois a um, um jogo bastante intenso. É um clássico também lá do futsal espanhol, então o bicho pega, como se fala. Um treinador que te marcou na vida? Eu acho que é esse que eu estou agora. Eu acho que é um excelente treinador, está me ajudando muito. Cresci também muito como atleta nas mãos dele, então acredito que ele. E o outro, o Marquinhos Xavier, né? Que eu trabalhei quatro anos no Marechal com ele também, que fez eu crescer bastante. E que é o técnico da seleção brasileira hoje. É, que é o técnico dele. E esperamos aí, né? Vamos trabalhar aí para ele me chamar mais vezes. Gadeia, as lentes da GENTV estão à tua disposição aí para você passar a tua mensagem aos lorencianos e, enfim, todos os nossos telespectadores aí da região. Não, gostaria só de agradecer aí a todos que acompanham, sempre mandando mensagens de apoio aí. Não só São Lourenço, como a região toda, né? Acompanho o meu trabalho e dizer que eu agradeço muito aí e mandar um abraço a todos aí. Ok. E há uma polêmica muito grande com o Gadeia, porque o pessoal de Galvão diz que ele é de Galvão. O pessoal de Jupiá diz que ele é de Jupiá. O pessoal de São Lourenço diz que ele é lorenciano. Eu pedi para ele ligar, dei, afinal de contas, você é da onde? Eu disse, eu sou de todos. Eu sou de São Lourenço, sou de Jupiá, sou de Galvão. Enfim, eu sou do Brasil. Esse é o Gadeia que conversou conosco, atleta de futsal, seleção brasileira, jogando atualmente na Espanha. Obrigado pela sua audiência. Retornamos na próxima segunda-feira, 21h30, aqui na GEN TV, na Cara do Esporte, com o patrocínio de Tevere e Forte em Aço. Transcrição e Legendas Pedro Negri